Abrir caminhos como Harriet Tubman, liderar como Joana Dark, resistir como Rosa Parks, lutar pela liberdade como Teresa de Benguela, Angela Davis e tantas delas que pararam nas celas, nas fogueiras, no cada falso. Enfrentar a tirania como Malala contra o Talibã, como Sofia Skul, a estudante alemã que peitou os nazistas alemães, pelo direito ao voto como Celina Guimarães, na vigília pela justiça como as mães da Praça de Maio na Argentina. Tenha a bravura de uma menina, como Kate Shepard na luta pelo sufrágio, como Mary Shelley, como Marielle, elas nunca foram o sexo frágil. Protestar como a marcha das mulheres que invadiram Versalhes e lideraram a revolução, mas ficaram de fora da declaração dos direitos do homem e do cidadão. Na coragem de Olympia de Gouges, a heroína que foi para a guilhotina, a história nos ensina, lute como uma menina, lute como uma menina.